Escolhe o número certo de cada valor posicional, de modo a fazer 8129. E podemos dizer que isto é 123 milésimas, que é o mesmo que uma décima, duas centésimas e três milésimas. Vamos fazer isto casa a casa. Então, primeiro temos 8. Este 8 está na casa dos milhares, pelo que representa 8000. Então, temos 8 milhares. Vamos selecionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhares. Depois, temos uma centena. Temos apenas uma centena aqui. A seguir, temos duas dezenas. Este 2 representa duas dezenas. Portanto, precisamos de duas dezenas. E este 9 representa 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, passamos à casa das décimas. Temos apenas uma décima. Uma décima. Assim. Temos duas centésimas. Pomos duas centésimas aqui. E, por fim, três milésimas. Uma, duas, três milésimas. Vamos verificar. Está certo. Está certo. E, por fim, três milésimas. Sim. E, por fim, três milésimas. Obrigado.